Música Se a gente não se unir juntos para vir para a rua, para cobrar nossos direitos, eles não são respeitados. Ontem para trás se falava em bandidos, ontem para trás se falava em solução, ontem para trás se falava em progressão, ontem para trás que eu vi a televisão. A bandeira principal do sindicato neste momento é a redução da jornada com sábados e domingos livres, sem redução de salário e a discussão mais importante que vai ser votada na próxima semana é o projeto da terceirização. Esse PL 4330 é você terceirizar todas as atividades. Antigamente a terceirização você podia fazer na atividade de fins. Você tem um banco, você poderia terceirizar a segurança, a limpeza. Se esse projeto passar, você pode terceirizar o serviço bancário, o gerente, o caixa, o atendente, a pessoa que trabalha na TI. Na indústria química você pode terceirizar o trabalhador químico. Na realidade é um processo em nome do custo Brasil, aonde você diz que todos os trabalhadores tem que ganhar mil reais por mês. É o padrão China-Índia. Música É um momento histórico em que a intersindical está nas ruas, aliás ela nunca saiu das ruas, sempre na defesa dos direitos, da luta do povo trabalhador, da luta do sem teto, do sem terra. Então hoje nós vemos um acordar realmente de todo mundo que estava na televisão ou na internet falando mal, reclamando da vida com seus vizinhos, entre rodas de amigo e resolveram ir para a rua. Música Hoje nós estamos aqui na Paulista, nesse ato lindo junto com o sem teto, com os movimentos sociais, com a intersindical lutando nas ruas por um país melhor. E é assim que a gente vai mudar esse país, com centenas de atos. O povo descobriu os caminhos da rua novamente, junto com a juventude, e eles começaram a nos ouvir. E precisam agora atender as nossas reivindicações. Então o caminho é vir para a rua, para mudar o Brasil e construir uma sociedade justa. Hoje você pegar os dados, de 1º de janeiro até dia 30 de junho, já foi pago em dívida que o governo deu dinheiro público, R$ 401 bilhões. Isso representa 51% do orçamento da União. E isso é dinheiro público que é dado para o agronegócio, para grandes indústrias e para os banqueiros. Então esse dinheiro poderia ser muito revertido para a população. A população está sentindo isso nos hospitais, nas creches, nas escolas. O Sindicato dos Químicos sempre esteve presente. Até então os trabalhadores estavam meio que sem saber o que fazer. E hoje os trabalhadores entendem que a luta é de todo mundo. O povo está certo, só que eu acho que a gente tem que se intensificar muito mais, porque ainda a resposta que os poderes públicos estão dando ainda eu acho que não são satisfatórias. São estudantes, trabalhadores, movimentos sociais na rua, dizendo para o governo, para o congresso e para o judiciário e para a polícia que nós não vamos deixar esse país ir para o buraco. E a luta continua, nós vamos estar na rua, não só contra a terceirização, contra a privatização, contra todos os mecanismos que foram criados por esse governo para favorecer os empresários e os banqueiros. Passou da hora de fazer tudo isso, né? Porque a gente vai no hospital, não tem médico, essas conduções nossas que estão tudo difíceis, é tudo. A gente sempre ouve falar que nossos pais, nossos parentes mais antigos viveram isso e a gente está vivendo isso agora, né? Então é emocionante. O povo acordou, né? Acordou para a vida, tem que participar. Eu tô na rua e vou falar, no dia 11 o país vai parar. Eu tô na rua e vou parar, no dia 11 o Brasil vai parar. Eu tô na rua e vou parar, no dia 11 o Brasil vai parar. Eu tô na rua.